Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, mostrando essa lei que eu mostrei aqui na aba comunidade do canal. E qual que é o problema dela, né, que inclusive está todo mundo criticando, até no Twitter, humoristas como o Danilo e outros estão criticando essa lei que estão falando que vai proibir piadas. Na verdade essa lei é uma lei antirracismo, né. Eles transformaram aquela injúria racial numa lei de racismo, de crime racial. Mas só que realmente da forma como a lei foi escrita, ela pode dar brecha pra outros problemas, entendeu. É por isso que eu falo que o nosso congresso ele é muito fraco juridicamente. As pessoas votam em qualquer pessoa, tiriricas da vida. Aí chega lá eles fazem um projeto de lei, talvez até com uma boa intenção, mas o projeto acaba ficando meio sem discriminação, vamos dizer assim. Eles não discriminam alguns detalhes, o que pode gerar realmente, dependendo da interpretação, problemas. E como eu tenho um canal de humor aqui no YouTube, todo mundo sabe, eu vou ler com vocês a lei, só os trechos mais importantes pra gente ver qual que é o problema. Essa lei é 14.532, de 11 de janeiro de 2023. Ela altera essa lei aqui, 7.716, a lei do crime racial e decreto 2.848, de 1940, do Código Penal. Essa questão aqui de atividade esportiva, pessoal, a intenção era proibir aqueles ataques racistas que acontecem em jogo de futebol. Como a gente já viu várias vezes no Brasil, às vezes um time, um jogador faz um gol e o pessoal começa a xingar o cara no meio do campo. E o racismo religioso seria, na prática, para proteger aquelas religiões de origem afro, como Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Então até aqui não tem nenhum problema, seria uma coisa até boa. Agora vamos ler o resto dela. Lei do crime racial passa a vigorar com as seguintes alterações. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia, aqui tem um probleminha, tá? Ou procedência nacional. Procedência nacional é o lugar onde a pessoa é do Brasil. Também é outro problema. Qual que é o problema da etnia? O problema é que a etnia, pessoal, no Brasil, nós não temos só uma etnia, como, por exemplo, a etnia de afrodescendentes. Nós temos outros grupos étnicos. Por exemplo, o japonês é uma etnia. Então, por exemplo, se alguém ofender um japonês, ele pode incorrer na mesma lei. Então esse é um probleminha que a gente tem aqui. Outras etnias também existem. Por exemplo, o árabe. Se alguém ofender um árabe, vai incorrer no mesmo problema. E procedência nacional também. Por exemplo, se eu fizer uma piada de gaúcho e um gaúcho se sentir ofendido, então eu posso incorrer nesse segundo artigo aqui da lei. Eu estou injuriando alguém ou ofendendo por causa da procedência nacional. A pena é reclusão de dois a cinco anos e mais multa. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social. O que é comunicação social? É YouTube, Facebook, Twitter. Então, seriam nas redes sociais. De publicação em redes sociais, que é justamente onde eu publico meus vídeos. Da rede mundial de computadores ou publicação de qualquer natureza. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividade esportiva, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Então, aqui na questão artística, entra esse probleminha. Porque, por exemplo, o humorista pratica uma atividade artística. Um cara que faz um stand-up, um cara que faz um programa de humor, etc. É uma atividade artística e é destinada ao público. Pena é reclusão de dois a cinco anos e proibição de frequência por três anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorrem nas mesmas penas previstas no capítulo desse artigo, quem obstar, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou prática religiosa. Então, essa de práticas religiosas seria para proteger os adeptos das religiões afro. Só que também tem um problema também. Isso aqui pode acontecer com outras religiões também. Claro que ninguém deve desrespeitar a religião de ninguém, né? Mas isso aqui seria uma coisa mais ampla, tá? No caso, segundo desse artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de um terço até a metade quando ocorrer em contexto com o intuito de descontração, diversão ou recriação. Então, isso aqui que ficou, é o ponto mais crítico dessa lei, pessoal. Que a lei aumentada, se essas práticas, vamos supor assim, de ofensa ou injúria, tiver o intuito de descontrair, divertir ou recriar. O que é isso? É uma piada. Então, por exemplo, a piada, ela tem o objetivo de divertir, de descontrair e de recriar. Ah, Ronaldo, mas você está defendendo, então, fazer piadas racistas? Não. Nesses anos todos, eu nunca fiz piada racista no meu canal. Mas é que nem eu falei, como eles colocam ali grupos étnicos e grupos de origem nacional, então, por exemplo, se eu fizer uma piada de japonês, o intuito é divertir. Mas só que se o japonês se sentir ofendido, eu vou acabar nesse artigo aqui, ó. Com o intuito de recriação, então seria proibido. Se eu fizer uma piada, por exemplo, de baiano, baiano também faz parte aqui do contexto da lei, entendeu? Então, se o baiano se sentir ofendido ou injuriado, eu incorro nesse mesmo crime com pena aumentada, porque o meu intuito foi descontração, diversão e recriação. Então, meio estranho isso. Ou seja, de certa forma, vai ser muito mais perigoso fazer qualquer tipo de piada a partir dessa lei. Os crimes previstos no artigo 2º AI-20 dessa lei terão as penas aumentadas de um terço até metade quanto praticado por funcionário público, conforme a definição prevista já nesse decreto do Código Penal, no exercício das funções ou pretexto de exercê-las. Bom, aqui na parte de grupos minoritários, pessoal, tem outro problema. Porque, por exemplo, os homossexuais são grupos minoritários. Eu também faço piadas com homossexuais lá no meu canal. Só que a piada aqui, que nem está escrita aqui, tem o intuito de descontrair, divertir, recriar. Agora, se um homossexual se sentir ofendido, eu posso incorrer nesse artigo aqui. Ele pode dizer que eu estou causando constrangimento, humilhação, vergonha, medo, uma exposição indevida. Vamos pegar aqui, por exemplo, exposição indevida. Agora ficou, virou praça a gente chamar, por exemplo, o Nicolas Ferreira de chupetinha, né? É o vulgo dele. Isso é uma exposição indevida. Porque a gente está supondo que ele é um garoto que faz chupeta, mas sem prova nenhuma. Então, se ele se sentir ofendido, por exemplo, se alguém chamar ele de chupetinha, ele pode acionar essa lei aqui para querer prender a pessoa. Então, meio perigoso isso. O mesmo vale para o Carluxo lá do Bolsonaro, né? Que todo mundo fica zoando ele, que fala que ele tem um caso com o primo dele índio. Eu já fiz várias piadas disso lá no meu canal. Eu cheguei a falar, por exemplo, que ele está reconstruindo a história do Brasil. Que é um índio ensinando um homem branco onde encontrar o pau Brasil. Se ele ver esse vídeo e não gostar, ele pode acionar esse artigo 20 aqui da lei. E meter na cadeia. Aí se preparem para levar cigarro para mim na cadeia, amadinhos. Em todos os atos processuais, civis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Aí aqui tem só mais uns detalhezinhos que é irrelevante, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante, ó. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa com deficiência. É só isso aqui, é mais irrelevante. Tá? Essa lei foi a sancionada pelo Lula. O ministro da Justiça, Flávio Dino. A secretária Aniele Francisco da Silva e Silvio Luiz de Ameida. E, antes que alguém venha falar que o Lula sancionou a lei, que ele sancionou sim, essa lei era essa Tieron aqui, ó. Essa Tieron que já foi secretária do Bolsonaro, tá? Essa aqui, ó. Ela é da Bahia, uma deputada, tá? Ela é ligada à Igreja Universal. E ela já foi secretária do governo Bolsonaro. Então, os dois lados têm culpa. Então, pessoal, a lei, se não tiver uma discriminação específica, ela pode ser muito abrangente, entendeu? Aqui no caso, por exemplo, em nenhum momento eles falam, exceto quando for uma piada ou coisa assim. Muito pelo contrário. Eles dão a entender que se for piada, aqui, ó. Ó, descontração, recriação, é pior ainda. Então, eles praticamente estão proibindo piadas. E é que nem eu falei, numa democracia, você pode ter oposição através dos meios legais, do próprio parlamento. Mas os nossos deputados, que não são petistas, eles estão mais preocupados em inventar mentiras no Twitter do que realmente fazer uma oposição honesta ao governo. Porque a Câmara dos Deputados pode derrubar essa lei. Mas aí tinha que ter uma pressão muito grande da sociedade e tal, das pessoas. Mas as pessoas estão mais preocupadas em mentir, em dizer, por exemplo, que o Lula gastou mais do que o Bolsonaro do cartão corporativo, em culpar o Lula pelas coisas do Bolsonaro, como o reajuste do imposto de renda, do que realmente fazer uma oposição honesta no Brasil. Inclusive, tem várias empresas aí que deixaram o Brasil, né? Já estão mentindo lá, dizendo que a culpa é do Lula, que tem 15 dias de governo. Essa é a oposição que nós temos no Brasil. Vocês estão vendo por que é importante ter pessoas mais racionais lá no Congresso? Pessoas mais éticas. Pessoas mais céticas e éticas, vamos dizer assim. Porque essa galerinha que está lá no Congresso, pessoal, além de eles não fazerem oposição àquilo que realmente deveriam fazer, estão lá só mamando com o nosso dinheiro, sem fazer projetos de verdade, ou projetos bons para o Brasil, e sem fazer oposição aos projetos que podem ser ruins, como esse aqui. Eu achei realmente esse projeto ruim, entendeu? Ainda mais dependendo da interpretação do juiz. Que nem é que ele fala aqui, ó. A pessoa que sofre o racismo, ou se encaixa num desse artigo da lei, ela deve ser acompanhada do advogado. Esse pessoal tudo tem advogado. Então, se o Carluxo ver lá uma piada minha zoando ele e ele não gostar, ele pode acionar o advogado dele, falar que essa lei foi sancionada pelo Lula, então eu quero que o Ronaldo seja preso. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, tirem suas conclusões, tá bom? Vejam o que vocês acham. Paz a todos. Obrigado.